Em noite de dobradinha, Léo Santana foi a Ilhéus na Bahia para o primeiro show da noite. Confira os melhores momentos. O reflexo da luta, o bumbum da novinha. Emboada, direitação, todo mundo chupar, todo mundo chupar. Foi menagem, foi putaria, foi menagem, quero vir, quero vir, quero você. Emboada, na sua família, todo mundo chupar, todo mundo chupar, todo mundo chupar. Foi menagem, foi putaria. E hoje não piora pra chegar em casa. Faz web, faz web, é mais uma do GG. GG. Sai do meio. Sem limites. Daquele jeito, olha dinheiro no bolso. Pro outro, pro lado e diz. Sai do meio. Sou sem feio, sem limites. Daquele jeito, olha dinheiro no bolso. Diga. Sou cheiro. Marino, água. E só roda, é louco. E no reflexo. A luta, o bumbum da novinha. É cheiro e subindo. Roda, bom, direitação, indica. Recuada, na sua família, todo mundo chupar. Todo mundo chupar. Foi menagem. Foi putaria. Foi menagem. Foi menagem. Galera do meio. Galera de trás. Geral. Eu tenho uma visão privilegiada aqui de cima. Eu consigo ver geral. Então eu não quero ninguém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Lindo, batuva, lindo. Eu não traio ela, não. Pra nunca você parar. Não aguai ela de mão. Nosso amor é constante. Meu coração é dela. E nós nascemos um pro outro. Joga a mão em cima e diz eu te amo, putaria. Eu te amo, putaria. Joga a mãozinha pra cima. Joga que é isso. Virou rei, virou rei, virou rei, virou rei. Um, dois, um, dois, três. Eu te amo, putaria. Recalibre o cabo. E hoje é de cada e acima na putaria. Acima na pataria. Calibre o cabo. E hoje é de cada e acima na putaria. Eu não traio ela. Eu nunca vou separar. Ela tá me louco ao creche. Mentão, abum, bloqueia. E camarote? Joga tudo em cima, eu quero ouvir. Ei, bolgueirinha. Hoje ela, hoje ela perde a linha. Hoje ela, hoje ela perde a linha. Hoje ela, hoje ela perde a linha. Joga tudo de negativo, tudo de negativo. Vai, 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 vai. O chocó. Conta aqui. Olha ela. Balança, balança. E ela chama no surho, fica lá, neva. Vai não bagunçando o gigante. Simbi, mas quem vai. Com gentileza, com gentileza. Joga a mãozinha pra frente e pra trás. Genteанal. Cintei csstar. Vindo, lindo. São gentilsa. Vai no vira, vira, vira Vai no vira, vira, vira E caia Gatinho é só você que tem meu coração 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 Não precisa Falta a gente amar Sua melhor posição Tá muito desesperado O balanço do padroneiro é Pro lado, pro outro, pro lado É dação Preste atenção meu povão Que vai começar a quebradeira Preste atenção meu povão Que vai começar a quebradeira Preste atenção meu povão Que vai começar a quebradeira Preste atenção meu povão Que vai começar a quebradeira Quebra, quebra e quebra O Deixava tem que estar gostosinho O Deixava tem que estar gostosinho Todo mundo metendo nessa Quebra, 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 quebra Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Vem ficar perto da sua menina Agora, por gentileza, liga o flash do seu celular e põe em cima Liga o flash do seu celular, acende tudo, acende tudo, Leão Os camarões, vocês aqui da Arena, bit, salve Acende tudo, lindo, 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 Leão Isso, mantenha o celular em cima Abra os braços e canta, vai, vai Aqui Eu tô sorrindo à toa Tô 100% de boa, de boa, de boa Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Vem ficar perto da sua menina Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha... Tá com a gente pra fazer a gente Eu boto no talento, boto sem sentimento Eu boto no talento, boto sem sentimento Eu boto no talento, boto sem sentimento Eu das graças, conversas, aúdios que te der Joga a mão em cima, eu quero ouvir você Ai ai amor, vou ficar comigo, vou botar tudo pro rabo Bota comigo, abra o seu bandido Ôi, bota aí eu te disgemido, do que eu passo contigo, eu estou chamando Bandido, ôi bota aí eu te disgemido, do que eu passo contigo, eu estou chamando Te dissamado de ganso, do적igo bandido Continua com chamando de sapato, de gostoso, de bandido, toca aí Pra que foi me apaixonar? Como o céu é o mar, que o amor não se vá Fica aqui no teu colchão, pra que foi me apaixonar? Fica aqui no teu colchão Sem palavras, se eles estão ouvindo no Instagram, tem que entrar Isso aqui é o Rizal no Festival 2022, a última sexta-feira do ano, olha, continuando em 55 Boa noite, galera, de futebol, vamos lá, sim, aí E o bolinho de lado, nós também, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá pro lado, pro outro, só vocês vai Um, dois, um, dois Meu amor Não se vá Fica aqui no meu colchão Pra que foi me apaixonar O que foi me apaixonar? 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 Não se vá O que foi me apaixonar? 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 Legenda Adriana Zanotto